Oi, gente! Primeiro eu queria pedir pra vocês não repararem muito na minha voz, porque eu tô um pouco gripada, então eu tô com uma voz muito estranha. Mas hoje eu vou tentar contar um pouquinho pra vocês quais são as coisas boas e as coisas nem tão boas assim de ser casada com um estrangeiro. Espero que vocês gostem do vídeo. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que não é fácil, gente. Primeiro tem a questão da língua, né? No meu caso não foi tão complicado assim. Por quê? Porque meu marido é argentino e eu sou brasileira. Então o espanhol e o português não são línguas tão diferentes assim. Eu acho que imagina se eu tivesse casado com um japonês ou uma pessoa que fala uma língua completamente diferente. Eu acho que seria bem mais difícil. Mas mesmo o espanhol sendo parecido com o português, ainda assim gera desentendimentos. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala uma coisa querendo dizer outra, né? Isso já acontece na nossa própria língua. Mas quando você tá falando uma outra língua, é ainda mais. Porque às vezes você escuta uma coisa, acha que entendeu e na verdade não entendeu. Porque significa outra coisa ou porque a pessoa tá sendo irônica. E também tem a questão da família, né? Porque tudo bem que as famílias, em geral as famílias latinas são bem parecidas. Mas você tem que estar naquele meio de uma família de outra cultura e aprender como que são os hábitos, né? O que que eles fazem. E além disso, eu lembro que a primeira viagem que eu fiz pra Argentina, né? Depois que eu tava com ele, eu não entendia nada que o pai dele falava. Por quê? Porque o pai dele falava, fala ainda, né? Muito rápido, com a boca mais fechada e eu não entendia nada. Então tudo que ele falava e me perguntava, eu respondia sim, sim. Mesmo que a pergunta não fosse sim ou não, eu tava respondendo sim porque eu não tava entendendo e tava fingindo que tava entendendo. Sou boluda ou tem acesso? Boluda! A outra questão é a questão das piadas. Porque o humor argentino é completamente diferente do humor brasileiro. O humor argentino é muito mais direto, muito mais ácido. Então os brasileiros, escutando as piadas argentinas, podem se sentir um pouco ofendidos. Eu no início me sentia ofendida com tudo. Eu me ofendia com tudo. Hoje em dia eu tô melhor, mas ainda assim é uma questão delicada porque... Porque você crescendo naquela cultura, né? Na cultura argentina de humor bem direto, você tá acostumado com aquele tipo de piada. E eu não tava, então eu ficava assim, gente, que horror! Outra questão são as referências culturais, né? Por exemplo, a questão de quais os programas ou quais os desenhos animados que a gente via na infância. Referências mesmo culturais. Você não sabe o que eu encontrei no shopping hoje? A Sandy! A Sandy do Sandy Jumbo. A sorte é que a cultura americana tá muito presente, né? Tanto na Argentina quanto no Brasil. Então acaba que todo mundo tem as referências de infância um pouco parecidas. Mas tem outras que são diferentes, né? Tem certas coisas que ele fazia, ouvia na infância que eu não fazia e nunca ouvi falar. Então tem... Eu tô sempre aprendendo essas coisas. Mas uma coisa em comum que a gente tem é a Xuxa, né? Na infância. Porque a Xuxa fez muito sucesso no Brasil e fez muito sucesso na Argentina também. Outra questão de ser casada com o estrangeiro é que você tá constantemente aprendendo sobre a sua própria cultura também. Por quê? Porque você escutando uma pessoa de fora falando sobre a sua cultura e fazendo perguntas, você também aprende. E eu sempre penso, nossa, nunca tinha pensado nisso, é verdade, sabe? É muito legal ver a sua cultura dos olhos de uma pessoa de fora, sabe? Você enxerga muito mais coisa que antes era invisível pra você. E a última questão é a questão da paciência, né, gente? Eu acho que qualquer casamento exige paciência, já muita paciência. Mas quando você se casa com um estrangeiro, a paciência tem que ser dobrada. Porque existem esses desentendimentos em relação à cultura, em relação às piadas, em relação à língua. Então você tem que ter a paciência dobrada pra lidar com isso. Mas ao mesmo tempo é muito bom porque é um aprendizado constante, né? Eu tô aprendendo constantemente com ele e ele tá aprendendo constantemente comigo. E eu acho que essa é a melhor parte. Diego. Pelé, 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 pelé. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe uma curtida, deixe um comentário. E se ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam aqui embaixo. E eu vejo vocês na semana que vem. Besitos! Tchau, 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 tchau.